Eu cheguei em casa, gente, assim, eu não consegui gravar lá no coxinho, mas eu vou atualizar como é que tá o Noah. Ele tá com 53 centímetros, ele tá pesando 3 quilos 835 O sapinho dele melhorou, mas ainda tem alguma coisa, então eu vou continuar com a mistatina, ele tá com um pouquinho de assadura, então vou continuar com a mistatina também no bumbumzinho dele. Aí ele tá com muito gases e o médico passou a simeticona, né, que é o Lufthal, eu cheguei lá no coxinho mesmo, ó, esse aqui. E ele já tinha me auxiliado, né, em relação a pega, mas ele falou pra eu insistir nisso, porque esses gases é por causa dessa pega dele errada. Porque ele tá mamando muito errado e tá entrando ar. Aí tá dando muito gases nele. aí. Ai, que gostoso, obrigada. Ele é de pimenta. É, não. Ele queimou minha boca. Ele queimou minha boca. E a vitamina aditil, né? Não queima, não. É. E você não queima. Tá dormindo, fez uns quatro cocôs. Tive que trocar quatro fraldas lá no coxinho. Aí, pra dar três gotinhas. E o retorno agora é mensal, né? Uma vez por mês eu tenho que ir lá. Passar ele pra ter esse acompanhamento. Mas ele tá ótimo. Cresceu pra caramba. Engordou bastante. Eu tinha sentido que ele tinha crescido bastante engordado, né? A gente vê ele todos os dias. Às vezes não percebe, mas só que foi bem... Foi bastante, né? Ele cresceu bastante. Eu percebi, porque ali na cômoda, onde eu coloco ele pra tirar a roupinha dele pra dar banho, eu vi que o pezinho dele já tava muito pra cá. E eu vi também que o... As roupinhas dele também já tá ficando mais certinha. Eu até comentei no vídeo passado, né? Que alguns bodyzinhos já tava ficando mais certinho nele e tal. Daqui a pouco eu acho que eu já vou ter que renovar as roupas dele. Por isso que foi muito bom eu ter feito só o enxoval de três meses, gente. Não fiquei, sabe, focando em... Ah, que eu preciso de roupas maiores e tal. Não, porque perde muito rápido. Então aí agora eu pego e faço um enxoval já com o clima que vai tá, porque muda muito, né? E agora mais pro final do ano é mais calor, né? E hoje, inclusive, tá um mormaço aqui em Ubatuba. Um calor, gente, suando na sombra. Tudo bem que eu vim a pé embora, né? Porque o Pitassi teve que sair e aí ele me levou, mas eu voltei a pé. E chegamos juntos, porque ele acabou de chegar em casa. Mas tudo bem. Mas é isso aí, gente. Só atualizando aí como é que tá o Noa. Eu não consegui gravar lá porque eu sozinha carrega isso, carrega aquilo. É muito ruim. Mas nas próximas vezes eu vou ver se eu consigo. Eu quero ter esse registro, sabe? E outra coisa que eu queria falar, gente, é... Valorize o meu vídeo, gente. Deixa muito like, compartilha, deixa comentário, se inscreve no canal. Porque, gente, eu não tô ganhando nada pra gravar esses vídeos. Eu gravo porque realmente eu gosto de gravar. Porque o YouTube, ele tá limitando todos os meus vídeos. Porque eu não sei o porquê, mas ele cismou comigo e ele tirou os meus anúncios. Então, assim, eu não tô ganhando nada. Todos os meus vídeos entram como limitado. Eu não ganho nada. Eu só ganho se alguém mandar, tipo assim, porque ou assinar o canal, alguma coisa, ou me enviarem dinheiro que tem essa coisa, né? Que tem uma ferramenta do YouTube aí que a pessoa pode enviar, né? Dinheiro pro canal. Mas fora isso, eu tô ganhando nada, gente. É tudo de coração mesmo. É, princesinha. O quê? Uma bruxa apareceu. Ai, meu Deus. E todos protegeram, eu e o Noah. Aqui, o sapone. Aí sim, nenê. Pensei que você era uma mulher maravilha. Sei que você que é protejão. Mas eu sou mulher, mas eu fui protejão. E eu tava voando. É, meio voando. É, tem um dia que deu de voar. É. E aí? Ah! E o que aconteceu? A bruxa também eu te deu de voar. A bruxa tava igual o meu potejo. E eu tinha um asso muito para o espinho. Mas ela não tinha. Ela só tinha uma espada para cortar. Mas não corta. Eu achei ela. Não tinha faca. Mas ela não tinha. Nenê, nenê. Já não tem faca. Não tem. É, vai pra cadeira. Puxa. Nenê. Salvamos o de gol super-heróis. Que legal. E o Noah? O Noah? O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. Você protegeu ele, então? Aham. Que legal. E o Cauã, né? Eu protegei, hein? Eu dei uma só. Dois raios dentro. Quer dizer, dois raios na bruxa. Dois raios? É. E três raios na bruxa. E aí, a bruxa morreu. Ah, que legal. E aí, eu só vejo o dia. Caramba, que emocionante. Eu sou muito perfeita. É, você, amor, é maravilha. Papai? É. Acabou? Acabou. Ah, lindo. Que legal sua história. Fim da história. Fim da história. Uhum. Agora é sua vez de novo. Oi, gente. Tudo bem? Vou gravar mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, o Noah tem uns exames pra fazer. A gente tá indo lá. É, exame de, acho que é orelhinha e linguinha. Aí, eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho. Mostrei aí um pouquinho de como é que tá o tempo aqui em Ubatuba. A gente tava passando aqui pela Praia Grande. A gente tá passando por aqui ainda. O tempo hoje tá meio nublado com o sol, sabe? Agora deu uma esquentada, mas tava até um friozinho em casa. Não frio, né? Mas não tava um calorzão. Mas eu acho que agora pra tarde vai ficar bem quente. Porque agora o sol tá começando a sair. De manhã tava mais nublado. Mas tá um mormaço, né? E tem bastante gente na praia. Hoje é quarta-feira. Mas tem bastante gente na praia. Tá rolando umas ondas, então tem bastante surfista na água. E eu vou gravando aí um pouquinho pra vocês do nosso dia aí. De como é que vai ser aí esse exame. Depois eu explico mais ou menos o que que é pra vocês. Tá bom? Gente, eu já voltei pra casa. Mas eu nem gravei lá onde eu fui na clínica. Porque o que acontece? Acredito eu que seja uma terceirizada que presta serviço pra saúde daqui de Ubatuba. E aí o que que acontece? Era um edifício, eu tinha que chegar lá, fazer um cadastro. Aí eu segurando o novo de um lado, a bolsa do outro. Não dava pra segurar o telefone e gravar. Então assim, não consegui gravar lá. Mas foi bem rapidinho. É um exame que ela faz no ouvidinho do bebê. Pra saber se tá tudo certo, se não tem nenhum problema. E também ela verifica a linguinha pra ver se ele não tem língua presa. Alguma coisa do tipo. E tava tudo ok com o Noah, tudo certinho. E foi bem rapidinho. Tinha bastante mãezinhas lá com recém-nascidos. Que nasceram bem próximos à data do Noah. Tinha até uma que quando eu tava na Santa Casa ela tava também. E acho que tinha uma outra também. Eu não lembro dela lá, mas ela lembra da outra. Então assim, ela devia estar por lá também. E foi tudo certo, gente. Tudo certinho. Só não consegui gravar lá mesmo por causa disso. Porque o Pitassi foi parar o carro em algum lugar e me deixou na porta. Aí eu desci com o Noah no bebê conforto, segurando. Aí a bolsa do outro lado. Então não dá pra ficar com o celular gravando. Aí eu cheguei em casa. Eu atualizo como que foi. E foi tudo bem. Tudo certo, Noah. Tá ótimo. E olha só como que tá o dia, ó. O céu tá com muitas nuvens. Tá vendo? Porém, tá um solzinho, ó. Pode ver nas folhas ali, ó. E não tá um calor insuportável. Tá um mormaço. A Helena falou que tava com fome. Aí eu falei assim, quer comer uma banana? Porque a gente tá cheio de bananinhas aqui, né? Aí ela falou que ela queria cinco. Você vai comer tudo? Tem certeza? Eu quero ver, hein? Ó. Quero ver se você vai comer. A Helena tava me chamando. Mãe, o jacaré. Mãe, o jacaré. Gente, todo dia esse lagarto tá por aqui. Só que ela é abusada. Ele corre atrás, filha. Sabia que ele corre atrás? Mãe. Uma vez, gente. Eu tenho até um vídeo aí no canal que eu gravei. Ele correu atrás de mim, gente. Ele correu. Não sei se é esse, né? Mas era um. Ele tá ali, ó. Eu não sei se é o mesmo, mas ontem tinha um lá atrás. Tá com alguma coisa na boca. Ah, ele tava comendo. Os bichinhos que tava dentro dessa garrafa aqui, ó. As iscas que o Pitassi pegou pra pescar. Que eles foram pescar ontem. Ele tava comendo. A Helena foi correndo me chamar. Porque o Sem-Vergonha agora tá aqui na área do fundo. Deu um susto nela pra fechar a porta. Porque é capaz de entrar, né? Gente, eu gosto. Nossa, eu queria pegar pra mim. Só que eu não tô podendo, né, gente? Se ele correr atrás de mim, como é que eu vou correr? Nossa, a barriga dele tá grande. Como é que eu vou correr? Né? Toda... É, não sei. Costurada. Não dá, né? Você pode correr? Não dá, né? Você pode correr? Vamos lá. Vamos lá. Aí, gente, eu tenho uma notícia aí pra contar, mas ainda não vou contar agora, que ainda não tá tudo certo, né? E a gente precisa aprender a só compartilhar as coisas quando realmente tá tudo ok. Mas eu vou em breve contar essa novidade. Vou fazer um trator, acho que eu vim buscar alguma embarcação aqui no terreno da frente. Eu mostro com algumas embarcações pequenas aqui no terreno dele, na casa dele. Tem um trator ali, tem uma coisa barata. E aí eu quero compartilhar muito isso com vocês. É uma coisa muito importante pra nossa família. Muito especial. E pra muitos vai ser bobagem, mas pra gente tá sendo uma novidade incrível, assim, sabe? E acredito que semana que vem já vai ter tudo concretizado. Aí eu vou compartilhar aqui no canal. E aí eu vou... E aí eu vou...